Alex, boa noite. Parabéns aí pela vitória, Alex. Vitória no finalzinho com a cara do Havaí. Torcedor que está acostumado já conhece como é que é a história aqui na ressacada. Queria que você falasse dos dois modelos de jogo, do primeiro tempo, do segundo tempo. Como é que você viu aquele momento de vir a chave, mudar a equipe e fazer uma transição um pouco diferente? Sua avaliação dessa vitória, Alex. A avaliação é simples, a gente na maioria do tempo teve a bola e aí as escolhas pelos jogadores diferenciam um pouco o que acontece no jogo. Iniciamos com o Giva e o Eduardo, que tecnicamente as escolhas, na grande maioria das vezes, eram escolhas equivocadas ou para trás. E isso dificultou um pouco o nosso jogo. Então, no segundo tempo, já no retorno, com o André e o Robinho, que são mais técnicos, são mais até ofensivos do que Eduardo e Giva. Foi um período complicado para nós. Nos 15 primeiros minutos, o Mirasol teve um controle melhor. Não chegava no gol do Vinhas, mas teve um controle maior. Aí a entrada do Xavier ajuda a completar no meio campo. Ficamos com quatro homens ali, a coisa começa a sair, porque o próprio Marquinhos também cansou. E aí tentamos até o final. É óbvio ainda que podemos fazer um jogo tecnicamente muito melhor, com escolhas bem melhores. É um clima tenso, principalmente no primeiro tempo, a apaziada é bem tensa, errando coisas simples. É num ambiente muitas vezes hostil para alguns jogadores e isso, na hora das escolhas, isso pesa. Mas o importante é que, num jogo de 90 minutos, excetuando do minuto zero ao 15 do segundo tempo, nós tivemos as melhores oportunidades. Mas tivemos o controle do jogo e, acredito, a meu ver, saímos merecedores do resultado com o gol do Santiago no final. Alex, aproveitando a deixa, como você falou, que era um clima muito pesado ainda no primeiro tempo, eram mais de 50 dias sem vitória aqui por parte do Havaí. Agora, com esse resultado positivo dentro de casa, pode marcar um novo recomeço na história do Havaí nessa Série B? Seu nome é? João. Vou, até nesse clima pesado, eu vou ler um Twitter seu, da segunda-feira, JP Bianchi. Informações, reunião pós-jogo contra o Guarani, da diretoria do Havaí, o Alex teve clima quente. Em caso de qualquer vitória, que não seja vitória no sábado, sua demissão ocorrerá. Assim, por que eu li isso? Porque isso também ajuda a trazer esse tipo de clima. Primeiro, porque a reunião não existiu. Então, você coloca um Twitter às 9h40 da manhã de segunda, eu já dentro da sala, dentro do Havaí, trabalhando. Fui surpreendido quando recebi o Twitter e isso atrapalha muito o ambiente do jogo. Eu adoro o trabalho de jornalista, acho que vocês têm um papel fundamental em opinar, em levar as informações, em passar para o torcedor aquilo que está acontecendo, mas vocês não têm o direito de inventar. Então, assim, eu vou fazer um pedido para vocês da imprensa, continue, pode falar do meu trabalho à vontade. Eu me sinto muito tranquilo quando eu recebo críticas ou elogios. Quando é elogio, eu procuro entender por que do elogio. Quando é crítica, eu procuro entender também por que, como aquela crítica foi fundamentada. Uma das coisas que eu já disse a vocês, quando eu fui para a imprensa, logo que eu comecei, logo que eu encerrei a minha carreira como jogador, era para entender como é que a imprensa chegava a alguns critérios, algumas informações. Então, é importante isso. O que vocês sigam é quem gosta, gosta. Quem não gosta, critica. E cabe a mim interpretar, absorver e seguir o meu caminho. Que eu acho que isso é importantíssimo. Então, todas as vezes que vem uma crítica no meu trabalho, eu leio, eu observo, eu escuto e tento fazer as coisas diferentes. Agora, mentira, não. Inventar não pode. E isso atrapalha. Principalmente quando vem para o clima do jogo. Depois de uma semana as coisas passam a não acontecer. E isso está em público, é uma coisa que não é verdadeira. Acaba atrapalhando. Então, assim, voltando na tua pergunta, a ideia do jogo era a ideia de pegar um Mirassol forte no meio campo e ter jogadores fortes. Que, no caso, era o Edu e o Giva, que tinham ali uma condição boa, treinaram bem a semana. Mas, infelizmente, no jogo, tecnicamente, eles não conseguiram render aquilo que era imaginado. No retorno para o segundo tempo, tivemos dificuldades. Dos 15 primeiros minutos, o Mirassol nos controlou. Foi melhor. Com a entrada do Xavier, ajustou isso. E aí, nós fomos melhores. E ainda tivemos a expulsão do atleta do Mirassol. E aí, com muita dificuldade, eles fechadinhos. Acabaram se fechando. Ainda tiveram uma transição que o Didi fez um posicionamento espetacular. O Nathanael teve um retorno maravilhoso. E aí, no final, numa jogada com o Robinho, de uma lucidez pura, ele conseguiu achar o Santiago. E o Santiago nos deu os três pontos. Alex, uma das mudanças que tu fez foi a saída do Tales para a entrada do Igor. O Tales foi teu capitão praticamente a temporada inteira. Como é que foi a tua conversa com ele nesse sentido? E o que muda no teu time em termos de característica, de função? Saindo o Tales e entrando o Igor Inocenso na lateral direita. É espetacular. Espetacular. Se o torcedor do Ovaí conhecesse o Tales, mudaria totalmente de ideia a respeito dele. Porque, assim, uma coisa que a gente discute muito em futebol é se, tecnicamente, o jogador rende ou não. E pouco se fala a respeito de comportamento e compromisso com a equipe. E o Tales sobra. Sobra compromisso nele. Ele é um exemplo absurdo para os mais jovens. Então, a minha conversa com ele foi muito simples. Eu passei para ele que ele não jogaria. Ele falou que estava tudo bem, que ia continuar trabalhando. Como foi com o Robinho, como foi com os outros. Então, assim, o Ovaí tem um grupo, principalmente de jogadores mais velhos, que tem um compromisso absurdo com o Ovaí. O Ovaí está bem representado com esses jogadores, porque eles têm um respeito enorme por essa camisa. E o Tales é um baita exemplo disso. E as mudanças, as características? A característica do Tales é um jogador mais defensivo. O Tales cresceu no futebol europeu. Se você olhar a carreira do Tales, ele faz uma consistência de defesa muito maior que a do Igor. A ideia hoje era que o Igor saísse por ali, pelo lado direito, para ajudar o Júlio no primeiro tempo e depois com o dentinho da mesma forma. A característica do Tales é uma característica mais defensiva. E ele, por ter essa criação na maioria do tempo da sua carreira jogando na Europa, onde os treinadores pediam isso, ele tem uma consciência defensiva maior do que a do Igor. Então, essas são as diferenças. O Igor é um pouco mais ofensivo. O Tales é um pouco mais defensivo. Professor Alex, boa tarde. Parabéns pela vitória. JP Cardoso, do jogo aberto SC. Depois de uma estreia na Série B com a goleada lá fora e tal, hoje parecia que o jogo não ia acontecer. O gol, já no finalzinho ali, o Havaí fez o gol, bem característica do Havaí mesmo, para lavar a alma, para dar aquela alegria. Que barulho foi esse, cara? Saúde. Foi um espirro aqui. Desculpa aos ouvintes. Então, assim, foi uma vitória para dar uma aliviada, para poder voltar a sorrir. Conta para nós como é que foi a chegada no vestiário ali dessa festa da... De festa. Uma chegada de festa. A rapaziada trabalha muito, cara. A rapaziada trabalha demais. E assim, nós poderíamos ter perdido o jogo. Eu poderia estar aqui conversando hoje, de novo, com 0x1. Teve a transição ali no final, o Mirassol com 10 homens. E quando eu digo que o jogador tem algumas responsabilidades que ele assume ou deixa de assumir, e a decisão é dele dentro do campo. Porque o treinador, eu, o Catalado, do lado do Mirassol, ou qualquer outro treinador, ele desenha, ele imagina algumas coisas, mas quem executa isso são os jogadores. E algumas vezes escapa dos jogadores. E hoje não. Hoje a rapaziada correu, tentou. É óbvio, tivemos vários erros. Não foi um jogo tecnicamente maravilhoso, mas a entrega, o espírito, foi largado tudo dentro do campo. E aquilo que eu falei, a gente tem que, quando isso acontece no jogo, imaginar o que poderia ter acontecido de diferente. Se é um outro jogador, talvez o passe não entre no Santiago. Talvez esse passe, ele seria um chute. Por quê? Porque o cara tá dentro da área com a chance de fazer o gol. Caiu a bola no pé do jogador mais lúcido do nosso time, que é o Robinho. Então, ele espera, vai no limite dele, acha o Santiago e acaba fazendo o gol. Se o Robinho chuta longe, eu poderia estar falando aqui num 0x0. Então, assim, a volta pro final do jogo é de festa, porque a gente sabe da necessidade de vencer. Como o colega aqui falou, fazia vários dias que a gente não ganhava. Na preleção eu falei, a gente vinha de quatro jogos, três empates com o Criciúma e a derrota pro Guarani. Então, a necessidade de vitória existia. Ainda bem que ela veio, como veio, né? Então, realmente, a rapaziada tá de parabéns pela luta, pela entrega. Mas todos nós temos a consciência de que muita coisa tem que ser ajustada e melhorada pra sequência. Alex, as alterações ali, entradas do Robinho, você já falou, do próprio Andrei. E queria te perguntar também a questão que entrou por último ali, o Vagninho. Daí se esperava o Vagninho espetado por ali e se viu mais espetado o Nathanael, né? Ficou uma espécie ali de 4-4-2, depois você tentou mudar. Explica pra gente aquele finalzinho de posicionamento da equipe. O Vagninho entra na expulsão do menino do Mirasol. Então, o Nathanael já tava lá como quase um extremo pela esquerda. E eu fiquei na dúvida em colocar ou o Ricardo ou o Vagninho pra ter mais peso dentro da área. E também pra jogar com o time bem aberto, espaçar bem o time do Mirasol. A gente conseguiu, o Igor e o Dentinho de um lado. Quando um tava bem aberto, o outro tava um pouquinho mais centralizado. E aí o cara começa a cansar, né? Porque tem que bater e voltar, bater e voltar. Mas no final deu certo, o Vagninho posicionado um pouquinho mais pra dentro, pra dar aquele espaço pro Nathanael. Várias bolas entraram por ali. O Robinho e o Andrei jogaram muito bem após a entrada do Xavier ajudando o Ellington. Então, assim, aquilo que eu falei. Eliminando ali os 15 minutos do segundo tempo, onde o Andrei e o Robinho estavam tentando se achar com o Ellington. A gente teve dificuldades nesse momento. No restante do jogo, a gente dominou. E, de novo, eu acredito que a gente é merecedor do resultado e merecedor dos três pontos. Alex, hoje você mexeu bastante no time inicial, que tinha iniciado a partida diante do Guarani e agora pra essa partida aqui no jogo de casa. Mas um jogador chamou muita atenção da gente ali, propriamente da rádio, que foi o Didi. O Didi é um jogador do tipo mais sanguíneo que você pedia que chegasse ao Havaí. E como você avalia essa estreia dele com a Camila do Loi? Didi, muito bem. Fez uma belíssima partida. Fez uma boa dupla com o Roberto. Com muita moral, com muita confiança. Com muita liderança. Desde o primeiro dia que ele chegou, acho que ele tá aqui há dez dias, se eu não tô enganado. Chegou dois dias antes do jogo do Guarani. É moral lá em cima, né? Fez um campeonato paulista espetacular com o Água Santa. Então, realmente fez uma belíssima estreia. Nos ajudou muito pra sair de trás. Nos ajudou muito pra marcação. Acho que o lance principal do jogo foi ele quem fez. No contra-ataque do Mirassol, ele tomou a decisão correta. Pra dar tempo do Nathanael retornar. Então, quando ele temporiza ali, ele dificulta as ações do jogador do Mirassol. Pra dar tempo do Nathanael chegar. Então, realmente foi uma bela contratação. Uma bela estreia. E eu espero que cada vez mais ele cresça. Cada vez mais ele obtenha confiança. E seja o Didi que foi no Bahia, nos outros clubes. No Adana, na Turquia, no qual eu acompanhei. E propriamente agora, por último, no Água Santa. Que realmente ele fez um campeonato paulista espetacular. Alex, você começou um ano com o Lipe e Rafael. Depois o Roberto ganhou vaga. Teve lesão do Roberto. Teve lesão do Lipe. E pra hoje, uma dupla nova. Eu queria que tu me falasse o que tu ganha com essa dupla em relação às outras. Com o Roberto e com o Didi. E uma segunda, se você me permite. Sobre a janela que fechou quinta. Qual que é a tua avaliação da janela do Havaí? Teve alguma situação que vocês identificavam como carência que não foi possível suprir? A janela, acredito que tenha sido boa. A rapaziada que vem vai ajudar bastante o Havaí. São jogadores acostumados a jogar. São jogadores que já participaram de Série B por outras equipes. Tivemos o último jogador no último dia. Que vai chegar e também vai nos ajudar. Então, realmente, hoje temos o grupo fechado. Esse é o grupo do Havaí até a segunda janela que tem no meio do ano. Mas o mais importante é aquilo que eu falei a respeito do Tales. Os jogadores precisam entender aquilo que o Havaí tem como necessidade de compromisso. E é um grupo que está tendo isso. Isso é muito legal. É óbvio, no meio do caminho vão ter derrotas. No meio do caminho vão ter alguns desprazeres. Mas o mais importante é que sigamos trabalhando. Sigamos acreditando e sempre imaginando que o Havaí, no final do ano, vai estar brigando ali e conquistando a vaga para a Série A. Alex, você falou sobre as escolhas para a partida de hoje, que o time veio bem modificado. Mas eu te pergunto principalmente do Robinho e do Tales, que são jogadores de confiança. Até o Tales é o seu capitão, no caso, sempre. Por que hoje eles não entraram como titular? Foi uma convicção sua mesmo para a partida de hoje? Ou mais para preservar eles, já que eles vinham sendo bastante criticados? Não, eu não preciso preservar. São jogadores acostumados. São jogadores já com uma certa idade, com uma certa experiência. Foi mais estratégia de jogo mesmo. A gente imaginava exatamente o que aconteceu. que nós teremos um jogo mais brigado na primeira parte. Por isso o Eduardo e o Giva, que tem mais força. Principalmente porque a bola do Mirasol entrava longa a todo tempo. Então os dois meio-campistas tinham que bater e voltar, bater e voltar. E isso para o Robinho custaria o final do jogo. Que, a meu ver, e nas nossas discussões internas, esse jogo seria decidido no final do jogo, como acabou acontecendo. Então a gente imaginava ter jogadores os mais requintados, os mais frescos no final da partida. Então era mais estratégia mesmo. Nada tinha a ver com situação de preservar, até porque eles não precisam. São jogadores de muita qualidade, com uma experiência já grande. E sabem exatamente que a cobrança é uma cobrança natural quando você joga em uma equipe como o Havaim. Boa, boa. O Andrei no início do segundo tempo se perdeu um pouquinho, tanto ele quanto o Robinho e o Wellington. Às vezes acontece, mesmo a gente chamando a atenção ali do lado do campo, chamando para eles reverter, eles não conseguiam se achar. E aí discutindo ali no banco com a rapaziada, com o João Marquinhos e o PC no rádio, a gente concluiu que faltava alguém no meio campo. Esse alguém foi a entrada do Xavier no Marquinhos, empurrando o Robinho um pouco para o lado esquerdo. E aí o Andrei começa a ocupar o espaço dele e encerra o jogo jogando muito bem. Então realmente o Andrei fez uma partida que a mim me agradou muito e nos ajudou bastante nessa vitória. E aí